A partir de agora, todos os vídeos da ProGamer Academy vão ter 3 códigos de skins escondidos. Quem encontrar, é só colocar o código no link que está na descrição e resgatar o seu item, pois lançamos vídeos novos de segunda a sexta às 17 horas. Dentro do Fortnite temos diversas funções com pontos fortes e fracos em vários sentidos. Temos os fraggers, que são os melhores em fight e costumam fazer altas eliminações com jogadas rápidas e imprevisíveis. O suporte, que é aquele jogador que fica mais atrás cuidando para que os fraggers não sejam atrapalhados, para literalmente dar suporte na fight dos outros. Temos o GL, que significa In-Game Leader, que traduzindo diretamente, é o líder dentro do jogo. O nosso famoso capitão que vai dar as caos de rotação, estratégias de jogo e tentar ao máximo levar nosso trio à vitória royal. Temos também o Second Fraggger ou Sombra e o Pathmaker. Comenta aí embaixo se você quer um vídeo falando de alguma dessas funções e qual você quer que a gente faça. Um bom GL é um GL completo em vários sentidos. Noção de jogo, é claro, comunicação, confiança, agilidade e muitas outras coisas que vamos falar aqui. Então assiste até o final, porque nós vamos te dar o guia completo de como ser um GL melhor e amassar em todas as partidas. Antes de começar o vídeo, não esqueça de deixar um like e se inscrever no canal da ProGamer para ter acesso aos nossos vídeos. Também não esquece de utilizar o código PROTAGAMES na loja de itens do Fortnite para trazer convidados especiais. E se você quiser aprender de verdade, ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Comunicação. A comunicação é importante para todas as funções, mas no caso do GL é uma das mais importantes. Na verdade, só não mais importante do que a noção de jogo. Ninguém gosta de jogar com alguém que fica gritando toda hora ou que fala em árabe quando tá nervoso, igual já aconteceu algumas vezes, né? Por isso, dar uma calclara, curta e fácil de entender é tudo que um GL precisa para seguir de forma rápida e eficiente. Mas precisamos entender uma coisa também. O raciocínio do GL nem sempre consegue ser acompanhado por quem tá jogando junto. Por isso você precisa explicar bem para seus companheiros o que você quer fazer, por que quer fazer, como quer fazer e quando quer fazer. No começo demora um pouco para pegar, mas cada GL tem um estilo e tipo de jogo. Assim que seus companheiros entenderem como você gosta de liderar a partida, eles vão poder se adaptar ou sugerir alterações na estratégia, fazendo você e eles terem menos trabalho e mais resultado. Então vamos a um exemplo simples. Vamos dizer que você drope em algum split perto de litoral e queira dar third party. Se você apenas falar vamos para litoral, o seu trio pode não entender que você quer rushar, então eles podem acabar indo sem loot, matchs ou cura suficiente para aguentar uma fight difícil. Até porque não dá para adivinhar se quem iremos contestar vai ser bom ou ter um loot melhor. O que você pode fazer é antes da partida avisar. Vamos lootear por 2 minutos e vamos dar third party em costa convicta. Se alguém não tiver como fightar, a gente continua looteando e depois rotamos. Falando assim, durante a partida você nem precisa repetir mais. Agora que eles já sabem, basta falar vamos e eles já vão saber tudo o que precisam fazer. Confiança. Andando de mãos dadas com a comunicação, a confiança também é muito importante para as coisas irem bem na partida. Não só da sua parte. Seu trio também precisa se manter confiante por toda a partida. E isso vai depender de você. Ninguém disse que ser GL seria fácil. É uma função cheia de responsabilidades e compromissos. Mas você consegue. Eu sei que você consegue. E eu tô aqui pra te dar uma luz de como chegar lá. Trash talks, discussões e gritarias são inúteis. E você deve evitar a todo custo que isso aconteça no seu trio. Se você sentir que tá prestes a acontecer, você precisa acabar imediatamente com isso. E lembre-se. Confiança no tom de voz sempre. Seja claro e mostre pra eles o quanto isso pode atrapalhar vocês. Além de manter todos tranquilos e passar caos claras, você vai precisar convencer eles de que sua caos é boa. E isso depende de como você fala as coisas. Se você diz, ah, talvez se a gente ruxar pode dar certo. Você não convence ninguém. Nem você mesmo. Que tal tentarmos, vamos ruxar aqui. Vai dar certo. Anda, vamos. Bem mais convincente, né? Nakal pode ser péssima. Pode dar tudo errado. Mas a convicção vai manter o seu controle sobre isso. Se der errado, tudo bem. Foi um teste que você aprendeu que não funcionou e não vai se repetir. Conversem bem sobre o que aconteceu e tentei achar os erros. Foi o tempo da partida? A forma como fizeram? Seu loot? A safe? Ou o que? De pouco em pouco, conversando antes e depois das partidas, vocês vão montando seu plano de jogo. Lembrando que você é IGL. É quem dá a palavra final. Então se deu certo, parabéns. Se deu errado, foca na próxima. Quer subir de divisão na arena e ainda melhorar seu desempenho competitivo de um jeito muito rápido? O melhor jeito de fazer isso é com quem já tem resultado. Acesse agora o nosso treinamento em nosso site e descubra os segredos de quem já ganhou uma FNCS. Calma. Paz na alma e calma no coração. Todo IGL deve ser assim. Ou melhor, todo jogador. A calma é necessária para um IGL por razões psíquicas. O estresse, ou exaltação no geral, libera hormônios que inibem o fluxo de neurônios, fazendo o raciocínio ficar mais lento ou mais esquecido. Quando se tem tranquilidade para pensar em uma cal, a sensação é de que você tem mais tempo para pensar. Mas a verdade é que você apenas está pensando mais rápido. Sim, quanto mais calmo, mais rápido você pode pensar. E isso pode te ajudar demais nas partidas. Ok, mas como eu posso me acalmar em uma situação de tensão? Existem várias técnicas e hábitos que você pode criar e praticar. Como ouvir uma música que gosta, respirar fundo, se alongar, entre outras. Evite levantar o tom de voz. A menos que seja algo muito, muito importante mesmo. Crucial para a partida dar certo, como por exemplo, todos pararem de tomar uma posição imediatamente. O maior exemplo do que é ser um IGL calmo e completo é nada mais nada menos do que o 100 Thieves Arkham. Vale muito a pena separar um tempo para assistir e estudar esse jogador. Assistir conteúdo do jogo. Estar por dentro de todas as novidades, mudanças em armas, patches de atualização, novas jogadas e o meta é fundamental para se destacar como IGL. Quanto mais você souber sobre o jogo, mais você pode agregar em uma partida e por isso você precisa consumir conteúdo do jogo. Você não precisa ver horas e horas de vídeo, lives ou o que for. Basta se manter atualizado sempre que tiver com tempo livre ou no seu tempo de estudo de jogo. Aproveitando que tocamos nesse assunto, para um IGL, separar um tempo para estudar o jogo é o mínimo a se fazer. Reserve uma horinha do seu dia para fazer uma voz de review, análises ou tentar estudar algo que você tem dificuldade. Mas não dá para ficar uma coisa chata e repetitiva. Lembre-se de descansar e se divertir. Você pode, por exemplo, assistir outros IGLs jogando e tentar aprender novas calls, formas de falar, se comportar em jogo ou qualquer outra coisa. É um universo de possibilidades. A gente vai ficando por aqui, rapaziada. Até a próxima!